Pronto, aqui estamos no grupo familiar, preste atenção, no grupo familiar, vocês primeiro coloquem o CPF e a data de nascimento, primeiro o CPF e a data de nascimento, depois coloquem o grau de parentesco, ok? Primeiro o CPF e depois a data de nascimento, se estiverem incorretos não vai aparecer o nome da pessoa, aí vocês botam aqui, a renda dela, se ela tiver os extratos para comprovar a renda dela em 3 meses, aí você bota em gravar, aqui ó, gravar, avô, companheiro, conge, é sua esposa, cuidadora, é aquele que cuida de você, curatela, é o que você tem como se fosse um, para cuidar do espirraio aí, aí pronto, grava, copia, grava, aí bota para avançar no final, Obrigado. 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 Obrigado.